Olha aí galera mostrando para vocês aqui como é que fica o avanço aqui das cerâmicas Iniciamos aqui nessa sala do postinho do Bairro São João Batista da hora Olha só, já colocamos aqui essa parte daqui ao lado da porta Olha só como fica o avanço Aqui é rápido e fácil, aqui é o bião É aquilo aqui da prefeitura, quando você pode ver o Acone aqui, avançando aqui no serviço Aí o bião aí, dando uma ajuste aí na tomada elétrica Essas duas partes aqui só faltam só agora o rejunte É o rejunte, começamos agora, não está com 3 horas, agora de manhã, está com 3 horas de relógio E estamos aqui já no avanço aqui, em fase de finalização Olha só, mais uma parte que vem colocada É mais uma sala Sendo aí Finalizada aí, mais finalização das cerâmicas Aqui no postinho, comunidade básica E saúde aqui do bairro famoso Matadouro E a gente vai estar sempre aqui mostrando para vocês aí no canal É quando finalizar por completo Nós vamos atualizando aqui as informações em tempo real Temos aqui o pedreiro, que é o bião, o acentador de cerâmica E na próxima etapa, pessoal, nós vamos aqui, finalizar essa parte aqui A picoteada aqui, a parede Passar por essa pia daqui Nós vamos tirar essa cerâmica velha Que é obrigatoriamente a gente tirar E geralmente passar uma cerâmica nova aqui, nessa parte daí Geralmente para aplicá-lo padrão Espere aí, se inscreva no canal Acompanhe nossas informações em tempo real Do município de Joaquim Gomes E estamos aí, pessoal Acompanhe de perto E esse é o bião O que tem parado? Isso aí para dar de hoje Hoje é só um bom dia para todos Bom dia para todos, né? É, isso aí E o avós aqui não para, né? É, estamos juntos aí, né? O cara é rápido, é rápido o cara Puxa, é quase quase mesmo É isso aí, galera Do canal Impressa do Povo Estamos juntos aí Fique bem informado E até a próxima E até a próxima